Vambora minha novinha, vambora minha novinha E CFR PK da massa, menino É o Valtinho, vai, vai O parceiro Pedro, Pedro Corredor Vou pintar pra estoura e vem assim, ó E mais que brincadeira é essa Que as novinha inventou Deixa em mim, sobe em mim Ou faz o sinal do amor Mas que brincadeira é essa Que as novinha inventou Deixa em mim, sobe em mim Ou faz o sinal do Desce, 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 desce Faz o sinal do Desce, 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 desce Faz o sinal do Desce, 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 desce Faz o sinal do Desce, 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 desce Mais o sinal do Desce, 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 desce Grava meu parceiro Wesley, CD E mais que brincadeira é essa Que as novinha inventou Desce em mim, sobe em mim Faz o sinal do amor Mais que brincadeira é essa Que as novinha inventou Desce em mim, sobe em mim Faz o sinal do Desce, 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 desce Faz o sinal do Desce, 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 desce Faz o sinal do amor Desce, desce, vai, vai Faz o sinal do Desce, 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 desce Faz o sinal do amor Bora equipe, chaca do papai menino Vai, vai, meu parceiro Fábio, divulgações menino Meu parceiro Armando, meu cabeleiro oficial Vai, vai, me estourou Isso é berra e pegada massa menino Você joga ou na dança Vem menina louca que balança na pôr trancar Você joga ou na dança Vem menina louca que balança na pôr trancar Eu quero ver se representa na onda da batidinha Que eu vou juntar várias malecinhas Trava, trava, flexão, sardinha Você joga ou na dança Vem menina louca que balança na pôr trancar Você joga ou na dança Vem menina louca que balança na pôr trancar Eu quero ver se representa na onda da batidinha Que eu vou juntar várias malecinhas Trava, trava, flexão, sardinha Trava, trava, flexão, sardinha Opa, se ele gosta de ser desse, Daniela Divulgações, tamo junto Vai, vai Isso é bautinho, ferro e pegada massa, menino Vai Isso é bautinho, ferro e pegada massa, menino E vem assim, vai, vai E vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Na comida novinha, ela diz que também vai Na comida novinha, ela diz que também vai Vamos tomar uma na chacra do papai Vamos tomar uma na chacra do papai Na comida novinha, ela diz que também vai Na comida novinha, ela diz que também vai O paridão ligado é no som da caminhonete O paridão ligado é no som da caminhonete Desce e sobe na chacra 17 Desce e sobe na chacra 17 O paridão ligado é no som da caminhonete No paridão ligado é do som da caminhonete Desce e sobe na chacra 16 Desce e sobe na chacra 16 ICPR pegada massa, bonita E vamo tomar uma na chacra do papai Vamo tomar uma na chacra do papai A combida novinha ela diz que também vai A combida novinha ela diz que também vai Vamo tomar uma na chacra do papai E a combida novinha ela diz que também vai Paridão ligado é do som da caminhonete O Faridão ligado é no som da caminhonete Desce e sobe na chacra 17 Desce e sobe na chacra 17 O Faridão ligado é no som da caminhonete Desce e sobe na chacra 17 Eu passeio com o bem brito Carreiro esbito Tamo junto, vai, vai Eita menino, vai, vai CBR pegadão raça, tá aí o choro menino E essa é pra você se amarrar Novinha quero ver você dançar Mas eu vou te batizar e nada bem Como se faz a dança do trem E essa é pra você se amarrar Novinha quero ver você dançar Mas eu vou te batizar e nada bem Como se faz a dança do trem A mão direita vai na frente e a esquerda vai também E esse é pra você se amarrar Novinha quero ver você dançar Mas o Valtinho foi te ensinar tá bem Como se faz a dança do trem E esse é pra você se amarrar Novinha quero ver você dançar Mas o Valtinho foi te ensinar tá bem Como se faz a dança do trem A mão direita vai na frente e a esquerda vai também Vá no trem, 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 vá no trem Vai, vai, eu vou no trem Vai, vai, eu vou no trem Vai, vai, eu vou no trem Vai no trem Vai pisadinha, pisadinha Vai, estourou Isso é ver, pega da massa, menina A pisadinha, estourou Vai, vai, você vê, pega da massa, menina A pisadinha, pisadinha Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E quem quiser aprender Se liga, vai, vai, vai Eu vou mostrar pra você Como se pega uma tarada E quem quiser aprender Se liga nessa pisada É só pegando, derrubando e comendo logo É só pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu faço É só pegando, derrubando Vai, vai É só pegando, derrubando e comendo logo É só pegando, derrubando Vai, eu boto a escura no avião Eu passo no meio do paredão, eu passo no jogo Eita, estouro Eu vou mostrar pra você, como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue nessa pisada Olha que eu vou mostrar pra você, como se pega uma tarada E quem quiser aprender, se ligue, vai, vai É só pegando, derrubando e comendo logo É desse jeito que eu gosto É só pegando, derrubando e comendo logo É pegando, derrubando e comendo logo É só pegando, derrubando, vai É desse jeito que eu gosto Parceiro Alisson, a turma contigo tamo junto Só trevendo Bora, Júnior Meu parceiro Alisson Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar E solta a porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Aqui tem swing Eita, swing diferente Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde vai sentar No vale da gaiola E pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde vai sentar No vale da gaiola Aonde você senta Aonde você solta Aonde você senta Aonde você solta Aonde você senta Aonde você solta Aonde você senta E solta a porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar E solta a porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Cuida Vai, vai Bora equipe Guto, Guto Meu parceiro Alisson da Mídia Meu parceiro Moriga Divulgações E pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde vai sentar E pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde vai sentar No vale da gaiola Aonde você senta Aonde você solta Aonde você senta Aonde você solta Aonde você senta E solta a porra Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar E solta a porra, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar E solta a porra, vai, vai Eita swing diferente Aqui tem swing menino Eita swing é diferente, vai Pode ficar com outra que eu não mando em você Parece que você gosta de fazer ou me sofrer Mas eu vou te mostrar que dessa vez é diferente Vou me recuperar, passar com outra em sua frente Quem ama não mente Tô nem aí se essa mulher me deixar Tô suave, eu vou me recuperar Tô sossegado, vou sair da sua vida Não vou ficar sovendo por essa bandida Tô nem aí se essa mulher me deixar Tô suave, eu vou me recuperar Tô sossegado, vou sair da sua vida Não vou ficar sovendo por essa bandida Só me dá minha vida Estourou E CFR pegada massa, velho Vai, vai, vai Grava meu parceiro Wesley, CD de Lápis Pode ficar com outra que eu não mando em você Parece que você gosta de fazer ou me sofrer Mas eu vou te mostrar que dessa vez é diferente Vou me recuperar, passar com outra em sua frente Quem ama não mente Tô nem aí se essa mulher me deixar Tô suave, eu vou me recuperar Tô sossegado, vou sair da sua vida Não vou ficar sovendo por essa bandida Tô nem aí se essa mulher me deixar Tô suave, eu vou me recuperar Tô sossegado, vou sair da sua vida Não vou ficar sovendo por essa bandida Vai, só me dá minha vida Meu parceiro Fábio Produções é verde, menino É duvidar Meu parceiro Nilo Paredão Meu parceiro Júnior Aguinaldo Paredão, menino Aqui apaixona, menino Vai, vai Estouroro E vem comigo assim, ó Se olha não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Tem que não falar nada, mas eu sei que quer conversa Esquece a venta, vou ter dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te ilumindo, quer pra vida e tudo amor Mas na verdade que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Grava meu parceiro, é que vai encender O parceiro dos corações, tamo junto garoto Canal do LVP3 Bora canal, furologia Se eu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, sem entrega, sem querer Sei que não tá lá nada, mas eu sei que quer conversar Se quer saber, então não tem dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te rodando e não quer pra ver ter tudo amor Mas na verdade que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Eu passei tudo, meu parceiro Nilson Será que se chegou voando Mais uma piada sem você Me empilíbrio que eu tô sonhando E agora o que eu vou fazer se eu te beijar Eu vou gostar, e se eu gostar É meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meu corpo e seu peito Que eu não preciso amar da mariguer E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu corpo e seu peito muito bem Chega lá precisa amar da mariguer E dá agora um beijo agora Eu passei no GPC Eu passei no Piaça, eu passei no Danilo Eu vou me gostar, e se eu gostar, eu vou gostar E se eu gostar, e se eu gostar, é meio caminho andado pra amar E quem mandou você me olhar? E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meu corpo e seu peito muito bem Chega lá precisa amar da mariguer E quem mandou você me olhar? E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhecer meu corpo e seu peito muito bem? Chega lá precisa amar da mariguer E dá agora um beijo agora Ei, 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 ei Meu parceiro Dudu Meu parceiro Nilson É pisadinha com o chiqueiro e tá mojando Vambora meu parceiro Meu parceiro Márcio Aqui é a paixona, menino CBR, pegada massa, menino E a gente pega só uma vez E foi tão bom que eu já vicié Agora não dá pra controlar Em dez, em dez minutos eu dá vontade de ligar O seu beijo queima a roupa que me desamou Prefurou o meu coleta a prova de amor Eu perdi uma pausa do meu coração Mas você me enganou Vai, vai Coelho disse que é minha, sim, apaixonou Foi culpa na sua boca quando me beijou A gente fica junto, eu faço o que vou Eu troco a vida louca pelo sinais e do amor Coelho disse que é minha, sim, apaixonou Foi culpa na sua boca Quando me beijou Pra ficar contigo, eu faço o que vou Mas eu trago a vida louca pelo sinais e do amor Isso é BR, pegada massa Vai, turminente A gente pegou só uma vez E foi tão bom que eu já vicié Agora não dá pra controlar Em dez, em dez minutos eu dá vontade de ligar Foi seu beijo queima a roupa que me desamou Prefurou o meu coleta a prova de amor Eu perdi uma pausa do meu coração Mas você me enganou Vai, vai Coelho disse que é minha, sim, apaixonou Foi culpa na sua boca quando me beijou Pra ficar contigo, eu faço o que vou Eu troco a vida louca pelo sinais e do amor Coelho disse que é minha, sim, apaixonou Foi culpa na sua boca quando me beijou Pra ficar contigo, eu faço o que vou Eu troco a vida louca pelo sinais e do amor Eita, swing diferente Aqui é a paixola, menino Isso é BR, pegada massa Isso é BR, pegada massa, menino Grava meu parceiro Wesley, CD de milagres Meu parceiro de divulgações Canal do Lequem, Pedro e tamo junto Beijo a flor que toca um terror E me reflete o seu dela Meu senhor, o som não é amor É a pena, tensão, quem dera Combinou, peguei meu violão E fiz essa canção pra ela Se eu mandar, ou cender pela escuta Será que ela ouve essa? É só você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tô se arremessa Me demora que eu tô com pressa BBK É só você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Me demora que eu tô com pressa Se eu me jogar, tô se arremessa BBK Beijo a flor que toca um terror E me reflete o seu dela Meu senhor, o som não é amor É a pena, tensão, quem dera Combinou, peguei meu violão E fiz essa canção pra ela Se eu mandar, ou cender pela escuta Será que ela ouve essa? É só você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tô se arremessa Se eu me jogar, tô se arremessa Me demora que eu tô com pressa BBK É só você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Me demora que eu tô com pressa Se eu me jogar, tô se arremessa BBK Estourou Eu passei o evento de divulgações Leonardo Paridão Eu passei o aguinaldo Paridão Esse é a pedida e a mais tocada, menino Vai Vai Estourou Isso é guerra e pegada massa Vai E vem assim, ó É o voltinho da docana e a novinha perde mais Apesa na tequila tipo a América, pai É o voltinho da docana e a novinha perde mais Apesa na tequila tipo a América, pai Vamos fazer igual, foi uma putaria balançando Carro balançando, o camão balançando É bunda chacoalhando, vai Tá chacoalhando Carro balançando, o camão balançando É bunda chacoalhando Tá chacoalhando Carro balançando Tô calma balançando É bunda chacoalhando, vai Tá chacoalhando Carro balançando Tô calma balançando É bunda chacoalhando, aí Vai chacoalhar Eu passei no Rio do Paridão Meu parceiro do Júnior Leonardo Paridão Eu passei no Rio do Paridão ICF-RPK da massa, menino É o voltinho da docana e a novinha perde mais Apesa na tequila tipo a peça na tequila tipo a American, pai É o voltinho da docana e a novinha perde mais Apesa na tequila tipo a American, pai Vamos fazer igual, foi uma putaria balançando Carro balançando, o camão balançando É bunda chacoalhando, vai Tá chacoalhando Vai chacoalhando Carro balançando Tô calma balançando Vai chacoalhando Carro balançando Tô calma balançando É bunda chacoalhando, aí Carro balançando Vai chacoalhando Carro balançando Vai, tô junto Vai, vai ICF-RP pegada Mas E nem assim, nem assim Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou Por essa cinderela Ela ainda sou nação Tô calma balançando Faz um embaço É o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Estou robo Aqui tem suim Eita suim E diferente Apisadinha, apisadinha Grava meu parceiro Wesley em CD É o parceiro a divulgações Canal 2, 5, 3, tamo junto Sou do morro Sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é dozão na sua Florinha no olho azul Mas o embaça é o pai dela E só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Eu já tenho a riqueza que é você